E aí galerinha do YouTube, tô legal, trazendo vídeo aqui no meu canal e hoje vamos ensinar como vocês podem fazer um caminhão Minecraft Pocket Edition, tá bem? Aqui ó, eu vou uns dois, um minuto pra, não, seis minutos pra fazer isso aqui, esse caminhãozão aí, ou só isso, então deixa eu vir aqui pra trás. Vou fazer aqui, primeiro, vocês precisam de ferro, degrau de pedra, e vidro, e um banco, e uma porta, qualquer porta, mas eu vou pegar esse aqui, e uma alavanca, tá bem? Não, a alavanca vai pro último, por primeira vocês tem que colocar esse aqui ó, o pneu, esse, o pneu que é lã preta, tá bem, vamos lá. Coloquei dois, três, quatro blocos de ferro do lado do outro, e agora coloque dois em cima, assim, ó, coloquei um degrau de pedra aqui, assim, pegue o vidro, coloca pra trás, deixa ver, vocês fazem isso, aqui, pronto, assim, aí vocês tem que vir aqui, coloque um bloco aqui, aqui, um aqui, outro aqui, mais outro aqui, assim, aí a gabina do caminhão já, opa, já tá ficando pronta. Caminha do caminhão? Caminha do caminhão? Caminha do caminhão, vocês peguem degrau de pedra? Coloquem Aqui em cima Assim, ó Opa Ai, droga Estourei um vidro aqui Assim, pegar um desses Desse, um desses Assim é tentar Tapar o teto Assim Aqui Vocês quebrem isso Ponhem isso aqui, ó Aí, ó Vocês pegam um degrau desse, coloquem aqui Coloquem outro aqui Dois Três desses Aqui Ok Agora peguem o degrau de pedra e coloquem em cima Vai ficar bonito Vai ficar bem bonito Deixa eu vir aqui Assim Tá ficando bonito Pronto Pronto Agora sim Vocês coloquem uma porta aqui Põe mais ferro Assim Opa Tá pronto Tá pronto Mais um detalhe só que eu esqueci de fazer Agora Agora Vocês vem aqui Peguem uma alavanca E um botão Coloquem os botões assim, ó Aqui, ó Assim Muito bom, né Vocês vem aqui Coloca aqui Blá, blá, blá Blá, blá, blá Blá, blá Aqui, ó Vou colocar meus botões aqui E aqui Pronto Nosso caminhão Tá perfeito Aí, ó Caminhãozão Opa Alavanca É Eu sou burro E tá rolando um casalzinho ali Já nasceu um filhote Se esse cara arranhar meu caminhão Ele vai se foder comigo, cara Deixa eu vir aqui Eita Coloca aqui Aqui no chão, ó Prontinho, ó Pra enfeite Se quiser Não pode colocar também aqui Só que daí Aqui não acontece nada Viu? Aí vocês tem que colocar de lado Pronto Esse foi o vídeo de hoje, galera Se inscrevam no meu canal É É Se inscrevam no meu canal Deem um Deem um Cliquem no joinha também E escrevam aí nos comentários Tá bem, galera? Ah E se vocês também quiserem Eu vou dar salves pra vocês Vocês escrevem aí nos comentários É Manda um salve Assim Ou salve Que eu vou mandar uns salves aí pra vocês Tá bem, galera? Então Tá Falou, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau